O rendimento que ela te atrapalhou, você vinha bem pra caramba como titular na equipe? Sim, uma lesão sempre atrapalha. Um momento bom e um momento ruim do atleta, ela sempre atrapalha. Até porque o rendimento físico tem que ser reposto novamente. Então, me atrapalhou sim. Eu estava em uma crescente, creio eu, fisicamente. Com o ritmo de jogo, eu estava me sentindo bem. E isso me atrapalhou um pouco, mas não me afetou de uma forma geral. Até porque eu fiquei poucos dias sem jogar, fiquei em algumas partidas sem jogar. Mas eu estava mantendo a atividade, eu estava treinando, entendeu? Então, atrapalhou sim. Você treina campeonato brasileiro da Série A. Como é que vocês estão, digamos, naquela ansiedade positiva? Que é aquela vontade de que a Série A comece logo? Com certeza, né, cara? Ano passado, assim que a gente conseguiu o nosso principal objetivo, eu, particularmente, já estava pensando nos próximos jogos, né? Nessa nova vitrine, nessa nova jornada que a gente vai seguir. Então, assim como meus companheiros, eu também estou louco para que comece logo. E a gente está onde a gente deveria estar. Eu lembro até que você disse sim, você te falei, vai ficar, não vai? Porque tem sempre, né? Final de ano, negociação, um time que subiu, claro que alguns times te pretendiam. E você disse, olha, se depender de mim, eu já estou ano que vem, já estou pensando aí em Série A, né? Quer dizer, ela chegou, né? Com certeza, ela chegou, né, cara? E, assim, eu tive, eu não tenho uma carreira extensa, mas eu tive algumas conquistas, né? Individuais e coletivas, mas aqui no Ceará foi onde eu tive mais conquistas, né? Assim, né? E aqui é um clube que me acolheu de uma forma especial, né? Um clube que hoje eu também sou torcedor e estou muito feliz por estar aqui. E espero desempenhar um bom papel como ano passado. Rafael, eu acho que você não foi utilizado ali na final como titular. Não foi porque um outro lateral seja melhor que você, mas a característica de jogo de cada um. Acho que também você deve pensar assim. Mas quero ver por um outro lado. A lateral esquerda está muito bem servida, né? Se você olhar, três características que são diversas, com três jogadores que o treinador confia em cada momento para colocar em campo. Como é que você vê essa questão dos laterais esquerdos? Então, na verdade, são quatro, né? Tem o Felipe e o Jonathan, que é muito qualificado, a gente tem que mencionar, né? E tanto eu, como o Felipe, como o Romário, como o Hernandes, a gente está em pró do grupo. O que o professor Chamusca opinar, a gente vai acatar, né? De uma forma geral, falando por nós quatro, né? Então, a gente sabe que cada jogo é um jogo. Cada jogo é um esquema diferente, né? E a gente, nós quatro, jogamos em mais de uma função, não só na lateral esquerda. Então, a gente sabe que vai ter jogo que um vai jogar e o outro não. Pode acontecer em alguma situação em que jogue dois laterais, um ali na frente ou um volante. Enfim. E isso eu acho uma briga, assim, saudável, né? Muito bom a gente ter jogadores na nossa posição, qualificados, que não só o grupo ganha, mas a gente também ganha, né? Acaba com a gente aqui, esse negócio aí, viu, cara? Porque se a gente está no ar, o cara não ouve o Glovoide, está tão alto que ele se sobrepõe. Pode ser, como é que o senhor ainda arrasou aqui, Danilo? Vai, Rafael. Vai lá, vai lá. Pode ir? Pode. Rafael, em relação ao... O Danilo perguntava ainda há pouco da questão das laterais, né? Agora, eu te pergunto do grupo, né? O grupo todo, esse grupo aí, você falava isso na final pra mim, depois do jogo lá. Dá uma vontade de vocês, e você dizia isso, de chegar aqui pra trabalhar, de chegar pra estar treinando com esse grupo. Esse grupo se tornou realmente uma família. E o melhor disso tudo, o time encaixou em campo, né? Isso pra uma Série A é muito importante. Sim, com certeza. Uma das virtudes muito importantes da gente é o companheirismo, a amizade, né? Isso fez com que a gente trouxesse o Ceará pra esse degrau que a gente subiu, muito importante. E também tá fazendo com que a gente desempenhe um bom papel. A gente já começou o ano bem. Eu acho que é muito importante a gente começar um ano, ainda mais numa competição que a gente vai começar, né? Tendo títulos, né? A gente teve essa oportunidade de ser campeão aqui, né? Estadual, e isso já mostra que a gente tem um grupo muito qualificado e que a gente vai brigar. Em ponto corrido, todo jogo é importante, né? O 1 com o 38º, né? Vocês, dá pra entrar já encarando isso, esse jogo? É como uma decisão igual lá, a última? Sim, né? A gente, eu até falei hoje isso, a gente, antes da gente começar o jogo, a gente já tem um ponto. Porque a gente já entra com o jogo sendo empate. Então, a gente sabe que em um campeonato de pontos corridos, o importante é somar pontos. Então, a gente automaticamente já somou um. A gente vai em busca de mais dois, mas a gente vai defender o nosso um que a gente já tem. A gente vai em busca de mais dois, mas a gente vai fazer o nosso um que a gente vai fazer.